E aí galerinha, beleza? Comorando mais uma vez e é o seguinte... Elas voltaram... Não sei porque eu estou com um leve pressentimento de que a Yojong está querendo vir com tudo pra me dar uns tapas na cara e falar, ó, a sua ultimate sou eu, não é assim... Eu tô com medo, sabe? Aquele pressentimento de que a Yojong vai destruir com a minha mente... É isso que eu tô sentindo. Mas vamos lá, coo em 1, 2, 3... É isso que eu tô sentindo. Caralho, ela ficou muito bem de cabelo curto. O que você está comendo? É isso que eu tô sentindo. 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 Então você está aqui... Eu tenho uma campanha que eu vou... Tô gostando da música até agora Mas Eu acho que o tom das vozes Das meninas nesse refrão podia ser um pouco Mais agudo Porque combinaria mais com um beat Acelerado que esse refrão tem Sabe Mano e ela tá maravilhosa A Duyuna parece que nasceu pra esse conceito Bela cena, cara Conceito pra essa cena Maravilhoso Maravilhoso A Yu-Jun tá maravilhosa, mano Na moral Vamos lá Primeiramente, eu fico muito feliz Que o Wikimiki Venho se desenvolvendo dessa forma Ao longo do tempo, tá Principalmente Nos últimos comebacks Onde O grupo não é só, tipo Doyon e o Jung Amigas Obviamente Nos primeiros MVs Nas primeiras músicas Tinha que se dar um Era natural que A gravadora ia dar um pouco mais de atenção Pra elas duas Justamente por conta de todo o histórico Elas vindo do IOA e tal Mas essa transição Pra um grupo Unísono E, tipo Pelo menos É a impressão que eu sinto Que eu tenho Vendo os MVs mais recentes É um grupo que tá mais coeso E mais bem equilibrado Na distribuição Tanto de cenas Quanto de linhas Dentro da música E, tipo Por mais que eu seja Apaixonado pela Yu-Jun Eu tenho a total Consciência de que Todo mundo Merece o seu espaço Eu não fico Só pagando o pau Pra ela E foda-se Ok Mas, enfim Com relação a esse instrumental Eu gostei muito Esse instrumental Tá muito bom Eu acho que eu vou colocar essa musica Na minha playlist Mas eu tenho uma pequena reclamação Eu até falei, né? Durante aquela pausa Eu acho que o tom De voz das meninas Dentro desse refrão Podia tá mais agudo Elas ficaram, tipo, mais Tipo Tava mais Eu acho que tava dando um contraste Que não agradou muito A minha mente, sabe? Podia ter Algo mais agudo Que pudesse combinar Ou, tipo, algum outro Algum outro tom Não sei exatamente o que Até porque eu não sou produtor, né? Tipo, é só opiniões Do que o meu cérebro sente Eu passo pra vocês Mas elas Esse refrão Tipo, a forma como elas cantaram Podia tá um pouco diferente Pra combinar melhor Com esse refrão Porque no resto da música Tá tudo muito bem encaixado Sabe? Não é à toa que Logo depois do refrão acabar Entrou o pré-refrão Ou, tipo, o pós-refrão ali, né? Aquela transição Entrando pro verso 2 Que é um mini-rap Que, tipo, combinou Perfeito É o mesmo tom Só que aí combinou Porque, tipo, o instrumental Mudou um pouquinho Tava um pouco mais cadenciado Um pouco mais Suave É a minha única Na reclamação É só o meu O meu único pitaco Que eu mudaria na música Beleza? Mas enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Desse react Até a próxima E eu fui!